Oi, oi meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês, ó, essa pecinha aqui. Vamos ver aí, vocês já sabem o que é aqui que eu vou estar produzindo. Essas aqui eu acabei de fazer, né? Essas bolinhas aqui, as pretas e as amarelinhas. Então, bora lá que eu vou dizer pra vocês o que vai ser aqui. Bom, e antes disso, eu peço a você aí que tá assistindo os meus vídeos, que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho em modo todas, que daí toda vez que eu vier postar um vídeo novo, você estará sendo notificado. Deixa aquele like e deixa aqui um comentário sobre o que você está achando aqui dos meus conteúdos, tá? Então, bora lá ver o que que é. Então, aqui, gente, eu acabei de fazer aqui, ó, essas bolinhas, né? Ó, utilizei aqui o fio 4, tá? Pra tá fazendo. E essa amarelinha aqui eu fiz com o fio One, 4 bolinhas no fio One, né? E aqui é um pedaço, eu nem me lembro o que que era que eu ia fazer com isso daqui, né? Eu sei que tava guardadinho ali na sacolinha, então eu tenho aqui, barbante é vermelho, só que é número 8, né? Então não ia ficar legal aí pra eu tá fazendo essa peça aqui que eu quero fazer. Então, eu achei esse pedaço aqui. Então, pra eu não ter que comprar outro barbante vermelho pra tá fazendo essa pecinha, que é uma peça pequena, eu vou tentar fazer com essa daqui, né? Utilizar, vou desmanchar ela aqui, vou tentar fazer. E se der certo, né? Aí eu não preciso tá comprando um quilo de barbante pra poder tá fazendo aqui essa peça, né? Porque aqui na minha cidade, geralmente, eu só compro de quilo. Então, bora lá tentar fazer. E se der certo, eu venho mostrando aí pra vocês e falo se deu ou não, ou se eu tive que comprar o barbante vermelho, tá? Então, bora lá, porque eu acho que vocês já imaginam aí qual é a pecinha que vai sair aqui, né? Por causa dessas bolinhas aqui, vocês já devem imaginar qual é, né? Então, bora lá terminar aqui de produzir essa pecinha e eu trago aí prontinho pra vocês verem. Bom, meus amores, então aqui está a pecinha pronta, né? São puxador de geladeira, né? Eu fiz aqui da Minnie. Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Essas fotos aqui foi na casa da minha cliente, que ela tirou, né? E aí mandou pra mim. Por isso...